Tu achou que eu não voltava mais, né? Eu sei! Ai, ai, ai! Tô eu aqui de novo, pessoal! E hoje, como vocês viram no título do vídeo, nós vamos falar de depressão! Quem me segue nesse canal sabe que eu já passei por muitas coisas que, quando eu lembro, eu fico muito emocionada! Gente, ainda tô vermelha da academia, porque eu tô me sentindo super bem! E por isso que eu quero falar com vocês sobre esse assunto! Quem já passou por depressão, ou quem tá passando por este momento, sabe que você tá num buraco lá no fundo escuro E parece que ninguém te ouve, ninguém te vê, ninguém tá nem aí pra você Ou então acha que é frescura, que você tá querendo se sentir de coitadinho pros outros ter pena E não é assim! Não é mesmo! Eu estou pra ler um livro, que é o Diário de Micael, que é sobre um menino de 15 anos Isso, de 15 anos, filho de um pastor muito conhecido, que eu já segui há muito tempo E infelizmente, por ele sofrer de depressão muito, muito, muito profunda Ele acabou tirando a sua própria vida E é um relato muito, assim, muito tocante, né? Até porque era apenas um jovem de 15 anos, ainda tinha a vida toda pela frente Tinha muitas coisas pra viver, pra sentir E era o filho único, né? Agora imagina como os pais estão E quem sofre disso, sabe que você passa pelo momento muito, muito, muito torduoso Muito, muito, muito profundo E o que eu quero falar pra você nesse vídeo aqui É que tudo passa Tudo nessa vida passa Você que sofre de depressão Que tem algum, sei lá, algum pensamento suicida Porque tem, gente Passa isso, sim, pela cabeça de todo mundo que sente depressão Não vou generalizar Pra algumas pessoas até que não Mas a maioria das pessoas que sofrem por depressão profunda Passam, sim, pensamentos suicidas Eu não tive isso, graças a Deus Porque eu sempre coloquei o método pra minha vida Que tudo passa Tudo é um momento Tudo é uma fase na nossa vida Então, pessoal Pra mim, como foi o meu estar, o meu problema? Quando eu tive o meu primeiro filho Você já sabe, eu já falei isso aqui no canal A minha primeira gestação foi uma gestação muito complicada Eu tive muitos problemas Um, dois, né? Pra encurtar aqui Que senão é uma história muito grande Eu engordei 35 quilos da minha primeira gestação Eu que era uma pessoa bem magrinha Lindinha, fofinha Que ainda vou me tornar Tô caminhando pra isso Acabei engordando Que eu não me reconhecia mais no espelho As pessoas na rua não me reconheciam Por eu ter me transformado Vou botar uma foto aqui pra vocês verem Acho, se eu achar, né? Então, eu comecei desde este momento Já me senti feia Me senti mal Apesar de eu estar grávida Do meu primeiro filho Já quando eu fui ter meu filho Eu passei por três dias De muita angústia Muita dor Muito sofrimento Porque aqui na Holanda Você não tem a opção De querer Ou cesárea Ou normal É o que tem pra hoje, tá? Então, eles vão pela A forma mais barata Que é a forma normal A cesárea É só se for Na última Da última Da infinita Últimas condições E foi o que aconteceu comigo Eu fui a última Da última Da infinitas condições Pois eu já estava Três dias sofrendo Dei entrada Numa quinta-feira De manhã Muito cedo Isso que as minhas dor Começou assim Desde quarta-feira Eu fui da entrada Na quinta Porque eles esperam Você ter dilatação Pra que você vá Pra o hospital Só que como A minha ginecologista Veio em casa Me olhou e viu Que eu estava Horrinda de dor Me enviou Para o hospital Chegando lá Tive três dias Estava pra encurtar No final das contas Eu tive que ir Pra uma cesárea E foi algo Que aí Começou O buraquinho Se abrir Sabe Porque Nessa cesárea Eu estava Com uma pendurial Acho que é assim que chama E Por a minha pendurial Ter Colocado errado A anestesia Acabou dando errado E o que aconteceu Meu amor Abriram a minha barriga Sem anestesia Na hora eu comecei a gritar E lá Eles não acreditaram Que eu estava Falando pra eles Que eu estava Sentindo tudo Como eles não acreditaram Eu lembrei que eu tinha lido Que a sua perna Não move Não mexe Eu comecei a balançar Minhas pernas E aí Eu sei que Não lembro mais De nada Porque eles vieram Com o negócio E aí Eu apaguei Então pessoal Depois disso Eu ainda tive Um problemão Em casa Porque Eu tive Muitos Onstakings Como é que fala isso Em português Gente Esqueci Vou colocar o nome Aí pra vocês Tive muito disso Muito mesmo E aí Gente Meus peitos Viraram peito De vaca Desse tamanho E era dor Dia e noite Eu chorava Como nunca Depois de passar Todos esses problemas Todas essas coisas Eu comecei A me sentir Muito mal Nunca tinha passado Por uma depressão Eu não sabia O que era depressão Eu não tinha nem noção Do que era depressão Então muita gente Que tá passando por isso E não sabe o que é Ou o que que tá acontecendo Com você Você pode estar com depressão Um dos sintomas Dois sintomas Era que eu queria Ficar sozinha Eu não queria Falar com ninguém Eu queria ouvir Música depressiva Eu queria ficar No cantinho Eu chorava Por tudo E a qualquer momento Até de ver um comercial Eu começava a chorar Do nada Sabe Às vezes eu tava bem Eu começava a chorar A chorar E vi uma tristeza Muito grande E você fica Naquela angústia Você fica Naquela dor Você não sabe O que tá acontecendo Com você Aí começa Sem querer As outras pessoas Perceberem Que você não está bem Você não sabe Explicar O que que tá acontecendo Com você E as pessoas Começam a dizer Que você tá com frescura Que você tá querendo Chamar atenção Que você tá querendo Tá querendo A atenção Dos outros E não é isso Pessoal Não é isso E se a depressão Não for Tratada De uma forma Corretinha A pessoa Acaba se afundando 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 E afundando Eu sempre tive A minha ligação Muito com Deus E o que tem me ajudado É a fé Não é a religião É a fé Porque Por muitas das vezes A gente acaba Se enganando Com as pessoas Não é porque Existe um pastor Ou uma irmã Que rodopia Ou outra coisa Que elas não vão pecar Que elas não são pecadoras Que elas não são falhas E as vezes As pessoas Saem de dentro Da igreja Por ver os erros Dos outros Mas eu sempre Tive isso comigo O meu único amigo O meu único Que vai me entender É Deus É Jesus Que morreu por mim E sabe As minhas dores Então nessa hora Eu me apeguei muito Com ele Apesar de eu ter passado Pela uma fase Muito ruim Da minha vida Que foi a depressão Depois disso Meu sogro Percebeu Olha pra vocês verem Nem o meu marido Percebeu realmente O que estava acontecendo comigo Porque eu estava Me isolando demais Eu não queria ver ninguém Eu estava muito mal E aí o meu sogro Começou a perceber Que eu não estava legal E aí ele falou Será que você não está Com depressão? Sendo que eu não sabia Nem o que era isso Pessoal E aí eu fui pro psicólogo Fui pra psiquiatra Fui conversar Com outras pessoas E conversar ajuda Desabafar ajuda Colocar pra fora O que você está sentindo Ajuda sim Agora você deve Estar me perguntando Mas eu não tenho Com quem conversar Todo mundo acha Que é frescura Todo mundo acha Que isso é besteira Conversa com Deus Eu sei que é difícil Você falar com alguém Que você não vê Que você não ouve Mas coloca pra fora Desabafa Escolhe um canto Da tua casa E coloca Começa a falar 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 E coloca tudo Pra fora O que você está sentindo Porque isso ajuda Muito Quando eu comecei A conversar Com os psicólogos E com os psiquiatras A única coisa Que eu dizia Pra eles É assim Eu sei que Quando eu Começar a dirigir Que eu for pra igreja Eu sei que Eu vou me sentir bem Que eu vou Conversar com meu Deus E eu vou Ser curada disso E foi isso Que aconteceu Sabe Eu fui curada Porque eu comecei A conversar A falar com Deus O que estava doendo Aqui dentro de mim Que nem eu mesmo Sabia o que era E graças a Deus Eu fui liberta Da depressão Só que Sempre fica Uns sintomas Sabe Sempre fica Uns Uns restos Daquilo E se você Não soubesse Tratar Se você Não soubesse Se conhecer melhor Aquilo acaba Voltando E foi o que aconteceu Acabou voltando Mas graças a Deus Novamente Deus Me curou Sabe Me sustentou Mais uma vez E me mostrou Que ele sim Ele é meu pai Porque assim Quando você não tem Uma referência De que é um pai Porque eu nunca Tive um pai ausente Então eu não sei O que é ter um pai Você acaba Se dificultando Em saber O que é Um carinho De um ser paterno Então com Deus É a mesma coisa Eu tinha essa dificuldade Até que eu aprendi Que Deus Ele é meu pai Que está ali Para cuidar Para me guardar Para me proteger Para me ouvir A cada momento Então pessoal O que eu quero dizer Para você É que Tudo Passa Sabe Coloca assim Eu estou nesse momento Agora Que é ruim Que é difícil Que eu não sei O que fazer Eu não sei Mas eu sei Que vai passar É uma fase Que vai passar E começa a agradecer Pela sua fase boa Que você vai entrar Numa fase boa E é isso Que eu estou sentindo Agora Eu estou numa fase Boa da minha vida Porque quem me segue Aqui no canal Sabe que um tempo atrás Eu estava numa fase Tão ruim Tão ruim Tão triste Que eu tinha sumido Do canal Eu não estava bem E por eu conversar Com um amigo meu Conversar com a minha mãe Conversar com outras pessoas Isso me ajudou muito A voltar novamente A me encontrar Sabe Então converse Com quem você confia Com quem pode te ajudar Com quem pode abrir Os seus pensamentos Para que você possa Se encontrar novamente Porque quando Essa fase Essa nuvem negra Passa Você acaba vendo Que foi uma fase E você nem vai mais lembrar E você vai se sentir Muito bem E por mais que você Esteja acima do peso Como eu Não importa O que aconteça agora O que é importante Que eu venha me amar Que eu dou valor Agora A minha vida E que essa fase Ficou para trás E que eu não quero Mais se encontrar E que Tudo vai Dar certo Tá bom Então se você está passando Pelo momento desse O que eu te digo é Procure pessoas Que você confie Converse Tá Tenta procurar Especialista Nesse caso Se você está chorando Se você não quer Conversar com ninguém Se você se encontra Num canto O que vai adiantar Você continuar Se isolando Mais e mais Porque Pensa De quando Você estava bem Como era bom Sentir-se bem Como era bom Sair com os amigos Como era bom Estar em meio Das pessoas E agora Você está aí Querendo se isolar Não Sai dessa Mesmo Sem vontade Procura com quem Conversar Que você vai Encontrar a saída E se foca em Deus Porque ele sim Pode ajudar Não em religião Não Se foca em Deus Porque ele entende A tua dor Ele entende O que passa Aí dentro E ele sabe Do que você Necessita Tá Porque agora Eu estou num momento Muito bom Na minha vida Eu estou alegre Por ter saído Desse buraco Porque é um buraco Muito ruim Muito feio Muito chato E eu não quero Voltar pra lá E é isso que eu falo Pra você Tenta sair desse buraco Porque você consegue Você é capaz Você tem Força Que nem você Imagina Que você tenha Então Converse com pessoas Que saibam Te ajudar Porque gente É muita gente Que suicida-se Muita mesmo Tanto aqui Na Europa Que sabe É uma Dos maiores Sabe Casos Que acontece Aqui na Holanda É o suicídio Assim como no Brasil Até pessoas evangélicas Estão se suicidando Por tristeza De ter Confiado em outras pessoas E elas acabaram Sabe Errando E gente A gente tem que olhar Somente pra Deus Porque ele sim Ele nunca erra Ele nunca falha E ele vai nos ajudar Então se você está Com esse problema Vai lá Conversa com Alguém Possa te ajudar Se a sua família Não está Procura algum amigo Que você possa Confiar Confia Conversa E você vai sair dessa Porque tudo é uma fase Tudo é um momento E você vai conseguir Se eu conseguir Você consegue Também Tá bom? Esse era o vídeo Por hoje A gente se vê No próximo vídeo E dá aí um like Se você gostou E se inscreve no canal Se você gostou Se alguém está passando Por essa situação Você acha que esse vídeo Vai adiantar de alguma coisa Manda Compartilha E a gente se vê No próximo vídeo Fica com Deus Porque ele está contigo A todo momento E ele te ama muito E ama tua alma Sim E ama muito Tá? Beijo Tchau